Ô Jorge, bom dia! Tô gravando um vídeo que eu acho que o visual é mais fácil de mostrar pra você pra tirar sua dúvida aí de boletar real e boletar simulador Então não sei se você já opera, se você não opera, se você conhece um pouquinho se você não conhece um pouquinho, essa é a minha tela operacional do dólar Superdom do dólar mini, Superdom do dólar cheio Aqui eu tenho um gráfico 3Rs, que é só pra me dar um direcionamento pra onde o mercado tá andando Então ele me mostra em linhas retas, num lugar onde o preço fica se chocando E aqui tem um livro de ofertas com alguns filtros que eu gosto de visualizar durante o dia Tem minha Times in Trade, que são os negócios realizados Eu tenho uma grade de cotação aqui, com alguns papéis aqui que eu acompanho um pouco mais de perto Às vezes eu troco e tal, sem muita relevância pro operacional Aqui tem meu Velvet Price, que mostra o resumo de agressão no dia Então eu não sei se você opera tape reading Olha, meu antivírus vencido Eu não sei se você opera tape reading ou se você opera gráfico Então, você quer tela de tape reading A sua pergunta é Assim que a Nelogica libera o simulador pra você, você não precisa fazer nada em relação à plataforma Se ela estiver instalada na sua máquina ou não, você vai abrir ela E aqui, ó, no Superdome você tem a opção de trocar, tá vendo? Você troca sua conta de roteamento Então, ó Vermelhinho, conta teste, tá vendo? Então eu vou mudar a minha pra conta teste Pronto, posso boletar o teste Quero boletar o real? Ó, mudo Real Quero boletar teste? Mudo Então, dá uma fuçada bastante aí na Próptica Ela tem um monte de função, tem um monte de coisa Pra aparecer essa aba aqui, ó Aqui, ó, em visibilidade Você clica no botão direito ali em cima do Superdome Tem propriedade do livro Tem todas essas opções aqui pra você fuçar aí dentro do Visibilidade Aí você coloca aqui, ó, conta, tá vendo? Ele tira a conta daqui Então eu deixo a conta sempre visível Porque durante o dia a gente Eu, pelo menos, troco muito aqui Horários que eu opero o real Horários que eu pego Que eu opero o simulador Beleza? Espero que eu tenha ajudado Se tiver qualquer dúvida aí Que eu possa explicar A gente troca ideia no Skype Sei lá Enfim Demorou, velho? Espero ter ajudado você aí com Com a sua dúvida de Da Profit E, meu, consome os vídeos da Profit Que dá pra aprender um monte, velho E só fuçando mesmo, não tem jeito E, meu, consome os vídeos da Profit E, meu, consome os vídeos da Profit